O texto apresentado há dois anos já tinha passado por pelo menos sete grandes votações nas duas casas, com modificações em quase todas. O senador petista Jorge Viana, que representou o governo nas negociações, elogiou o projeto. A lei ambiental vai seguir tão rígida quanto antes, mas que o país nesse momento está estendendo a mão para aqueles que querem sair da ilegalidade e vir para a legalidade. Apesar de ter sido aprovado por maioria simbólica, o projeto não agradou a todos. Lamentavelmente o que é ruim piorou. Não foi 100% como o Rio Iral esperava, mas nós tivemos grandes avanços, avanços importantes e o maior deles é a segurança jurídica que nós vamos ter no campo agora. Com a aprovação, o projeto segue agora para a presidência da república, que tem o poder de sancionar ou vetar parte dos artigos. E Dilma Rousseff tem até 8 de outubro, último dia de validade da medida provisória para decidir. A senadora Ana Amélia, uma das representantes do meio rural, espera que a presidente Dilma não vete o texto aprovado. E que ela entenderá as razões desta casa e respeitará a decisão desta casa. É muito importante para o regime democrático a convivência equilibrada entre os poderes.